Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do nosso Pré-Enem Legal. Sou o professor Aélio, sou professor de Física, e nós vamos estudar hoje um conteúdo muito importante também para o nosso dia-a-dia, para nossas provas do Enem que estamos estudando. Nós vamos estudar então o conteúdo de Estática, um assunto recorrente. Nós vamos encontrar exemplos do nosso dia-a-dia que é comum, até brincadeiras que nós fazemos que envolvem esse assunto tão importante. Vamos lá então para o nosso conteúdo? Então, temos aqui uma fotografia, uma imagem do Museu do Oscar Niemeyer. Interessante notarmos nesse museu que é algo que talvez a gente olhando assim de primeira vez, a gente vai achar que é impossível, né? Como é que esse cubo, esse formato aí, consegue se equilibrar, né? Então, usando a engenharia, os cálculos matemáticos, é possível fazermos construções dessa forma que parece ser impossível de ficar equilibrados, mas que fisicamente e matematicamente isso é possível. Então, a física permite que essas coisas, os engenheiros, arquitetos, façam esse tipo de construção. Então, isso aqui é um exemplo do nosso dia-a-dia que nós encontramos em vários lugares que a gente pode ter o exemplo de Estática. E aqui temos outro, né? Pegarmos um conjunto de peso e conseguir equilibrar essas pedras. Quando a gente consegue fazer isso, né? Nessa simples brincadeira do dia-a-dia, até com outros objetos, a gente já tentou fazer isso, você está aplicando o conteúdo da física estática, que é justamente a parte da mecânica que vai estudar os corpos em equilíbrio, né? Os corpos que não se movem ou que não estão se movimentando com aceleração constante. Então, ela estuda as condições nas quais as forças atuantes sobre um corpo se equilibra, correto? Então, a estática vai ser a parte da mecânica que vai estudar justamente os corpos que não se movem. Ou, quando eles se movimentam, mas se movimentam com aceleração constante. Ele estuda também as condições nas quais as forças atuantes sobre um corpo, eles vão se equilibrar. Aí nós vamos recorrer ao nosso conteúdo, né? Nas aulas anteriores que nós já vimos, que foi a segunda lei de Newton, né? Quando todas as forças de um sistema se equilibram. E quando a sua aceleração é nula. Então, mais uma vez, vamos ter que recorrer ao assunto da poça, né? Das leis de Newton, para entender essa parte aqui tão importante da estática. Olha só outro exemplo, né? Os equilibristas. Eles conseguem, por exemplo, se equilibrar numa corda, né? Com objetos, até andando, né? Sobre essa roda aí, nesse monociclo. E a gente pode ver que ele está conseguindo se equilibrar. Isso é comum de nós vermos em alguns círculos, não é verdade? Pessoas até ganham a vida, né? Fazendo esse tipo de equilibrismo. Então, a estática está presente aí. A ausência de movimento dos corpos vai gerar, então, uma aceleração nula. Pois quando há equilíbrio, a soma vetorial das forças tem que ser nula. E quando um corpo encontra esse repouso, o seu equilíbrio pode ser classificado, então, como estático. Já quando o corpo está em movimento retilhão uniforme, quando a aceleração é constante, nós dizemos que temos um equilíbrio dinâmico. É o caso aqui da nossa imagem abaixo aqui no slide. Temos um equilíbrio dinâmico, então. Então, vamos estudar esses dois pontos, então. O equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico, então. Temos outros conceitos fundamentais para a gente poder entender a estática. O primeiro conceito é centro de massa. O que é o centro de massa? O centro de massa é o ponto onde se concentra toda a massa de um corpo. Essa massa total, então, vai ser o resultado de todas as massas das partículas que compõem o corpo. Quando a gente fala de corpos simétricos, que possuem distribuição, então, uniforme da massa, o centro de massa sempre vai ser o próprio centro geométrico. Também que nós chamamos de baricentro, no caso aqui das figuras representadas, né? Note que o ponto no meio de cada figura representa o nosso centro geométrico ou o nosso centro de massa, que nós chamamos também de baricentro. Então, esse é o primeiro conceito para entendermos o assunto de estático. Centro de massa. Segundo, centro de gravidade. O centro de gravidade é um ponto imaginário que nós tomamos como sendo o lugar da concentração de todo o peso de um corpo. Em situações corriqueiras, o centro de massa também, pessoal, vai coincidir com o centro de massa. Então, algumas vezes, a grande maioria, o centro de massa vai ser igual também ao centro de gravidade. Isso ocorre porque, na maioria dos problemas que nós estudamos no campo gravitacional, ele é uniforme. E sempre que isso ocorrer, eles vão combinar o mesmo ponto. Conforme a gente pode ver aqui a figura desse brinquedo, que alguns já até observaram, alguns até têm em casa, né? A gente pode ver aqui o centro de gravidade desse pássaro, né? Se apoiando no seu bico, tá? E o seu centro de massa também. Representado justamente nesse ponto de apoio que ele consegue se equilibrar, né? Você até mexe ele para um lado ou para o outro e ele fica se equilibrando nesse ponto aí. Então, já vimos centro de massa, centro de gravidade. Agora, vamos ver o terceiro, que é o momento ou torque de uma força. Quando a gente fala de momento de força ou torque, é a capacidade de provocar um giro ou a tendência de giro de um corpo ao redor do eixo em que essa força possui. A gente está vendo aqui na figura, né? Uma chave, né? Abrindo justamente esse parafuso, girando esse parafuso, e a gente pode ver aí o seu torque. Se a força está sendo aplicada ali para baixo, o torque vai ser no sentido contrário, né? Então, para cima, está certo? E para a gente entender outros exemplos de momento de torque, a gente pode ver no nosso dia a dia. Quando você abre a porta, né? Quando você troca o pneu de um carro utilizando uma chave de rodas, dentre outras circunstâncias, isso vai exigir uma menor quantidade de força, se o braço da alavanca for aumentado. É o que acontece na porta, né? Então, a gente pode ver que a maçaneta está do lado oposto das dobradiças. Então, por isso que você exige menos força para abrir a porta. Imagine que a maçaneta ficasse no meio da porta. Seria complicado, né? Então, ia exigir mais força, ia ficar mais complicado para realizar o trabalho. Então, o exemplo que temos aí, tanto de você trocar o pneu de um carro, né? Ou abrir a porta da sua casa, é um exemplo de momento de força ou de torque. A grandeza física que nós associamos a esse movimento de rotação, a um determinado corpo em razão da ação de uma força, nós denominamos justamente de torque. Ou seja, que é definido pelo produto da força que você vai aplicar em relação a um determinado ponto, que nós vamos chamar de polo, ou pela distância, que vai separar o local que você vai aplicar a força do ponto de apoio, então, ou do polo, correto? Na figura aqui, a gente pode entender essa definição. Você pode ver ali que temos o ponto de rotação, o sentido da rotação também, você está aplicando a força, está na outra extremidade e você tem uma distância d. Então, quando isso acontece, você vai ter aqui a aplicação da estática, você vai ter a aplicação do torque, tá? Ou do momento da força, então. Por isso, se justifica o motivo da maçaneta da porta ficar longe da dobradiça, conforme eu acabei de falar para vocês, do polo, né? A dobradiça vai ser o polo e a maçaneta da porta vai ser o local que você vai aplicar a força. Então, vai ter uma distância d que vai auxiliar você tanto a fechar como abrir a porta da sua casa. O momento de uma força F também, com relação ao ponto, é definido pelo produto entre eles. Então, nas questões que vai ser exigido no Enem, você vai achar o momento da força. E olha só como a equação é fácil. Você vai pegar a força vezes a distância. Só isso que você precisa, então, para calcular o momento de uma força. Força vezes d, vezes a distância. Achando esse produto, nós vamos achar o momento da força. E um quarto assunto sobre a estática, para a gente entender esse ponto, são as alavancas, né? Muito comum no nosso dia a dia, nós usamos também diariamente na sua casa, né? As alavancas são máquinas simples, são compostas por um ponto fixo ou ponto de apoio. Ela vai precisar de uma força potente e, na outra extremidade, ou dependendo do tipo de máquina da alavanca, vai ter uma força resistente em determinado lugar. Então, esses três pontos vão definir para a gente as alavancas, correto? Anotem aí, ó. Ponto fixo ou ponto de apoio, força potente e a força resistente, certo? O seu objetivo, de forma geral, é obter uma vantagem mecânica, é facilitar o nosso trabalho. Por isso que nós temos aqui três tipos de alavanca, né? A interfixa, a interresistente e a interpotente. Nós vamos ver aqui a diferença de cada uma delas. Vamos lá aqui para a interfixa. Está aqui um exemplo de uma alavanca interfixa, né? Nós temos ali a força potente numa extremidade, o ponto de apoio está aí quase no meio e a força resistente na outra extremidade. Então, um exemplo dessa alavanca são as gangorras, tesoura e alicate. São exemplos onde você vai aplicar uma força, o ponto de apoio vai estar próximo da força resistente, onde você vai realizar o trabalho, certo? Segundo, interresistente. Qual é a diferença agora? O ponto de apoio está na extremidade e a força resistente está próximo da força potente, onde você vai aplicar a força. Onde a gente encontra exemplos desse tipo? Nos quebranoses, abridor de garrafas, no carrinho de mão. São exemplos da força interresistente, então. E o terceiro, interpotente. Qual é a diferença para as duas primeiras? Bem, o ponto de apoio continua na extremidade, mas a diferença agora é que a força resistente está sendo aplicada no meio e a força resistente foi para outra extremidade. Exemplo do nosso dia a dia? As pinças, o cortador de unhas são exemplos desse tipo de alavancas, então, que nós temos. Bem simples, né? Entendendo, então, a diferença dessas três, você vai conseguir diferenciar, então, os tipos de alavancas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Vamos lá para as questões de revisão? Pegamos aqui uma questão do Enem de 2019, que fala o seguinte. O slackline, que é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras, estando sobre uma fita esticada, para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a algum centímetro do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal. Como esquematizado na figura? Sabes que a aceleração da gravidade é 10 m por segundo ao quadrado, o cosseno de 10 graus é 0,98 e o seno de 10 graus é 0,17. A figura está aqui, mostrando para nós justamente esse esporte, e como o atleta está se equilibrando nessa corda. Note que quando ela está ali no meio, a corda está tendendo um pouco para baixo. Então temos ali uma força tracionando a corda nas duas extremidades. E a pergunta que ele faz com o Vaz nesse esporte é o seguinte. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? Então ele quer saber qual é a força tracionada ali nas duas extremidades. Temos aqui as alternativas, os valores que nós vamos fazer o cálculo para acharmos a resposta correta. Vamos lá então para a resolução? Então nós podemos decompor aqui a força de tração aplicada no ponto onde o atleta se localiza na seguinte forma. Então o atleta está ali no meio da corda, estamos vendo ali o ângulo que ele falou na questão de 10 graus. Quando você decompõe essa força no eixo X e no eixo Y, nós vamos ter duas forças ali no eixo Y para cima, mas que vai se anular com a força peso. Então olha só que vantagem, você não vai precisar achar o valor do Y, da tração no Y. Nós só precisamos achar a força que está ali no TX para a esquerda e no TX para o lado direito. Como temos um atleta de uma massa, então a força vai ser igual ali nas duas extremidades. Então os dois TX ali do lado esquerdo para o lado direito vão ser iguais, certo? Já que vão ser iguais, você pode escrever a fórmula da seguinte maneira. Duas vezes T, os dois TX ali, o TX da esquerda e o TX da direita. Nós vamos usar o seno, não vai ser preciso usar o cosseno, apenas o seno de 10 graus, igual o peso da atleta. 2T vai ser o produto do seno de 10, que é 0,17, e o peso da atleta, já que é de 80 quilogramas a sua massa, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, o peso da atleta é de 800 N. Fazendo então a matemática, 800 dividido para 2, nós encontramos 400. E depois dividindo 400 para 0,17, nós encontramos o valor aproximado de 2.353 N. Mas esse valor, professor, não está lá na questão. E agora? Agora nós vamos andar a vírgula mais uma vez. Vamos deslocar a vírgula ali para o lado esquerdo. Você vai andar três casas decimais. Nós vamos arredondar aquele valor de 2,35 para 2,4, vezes 10³ N. Se olharmos lá nas alternativas, nós vamos ver que temos essa resposta. Está certo? Então a alternativa que nós vamos marcar aqui na nossa questão vai ser a alternativa D. Correto? A alternativa D vai ser então a nossa resposta. Então simples, né pessoal? Essa questão aqui para nós calcularmos. Não é difícil. Próxima questão, o Enem de 2018. tem o seguinte enunciado. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas que aplicam uma força, chamada de força potente, em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada de resistente. Em outro ponto da barra, por causa das diferentes distâncias entre esses pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos, que inclusive nós mencionamos aqui na revisão. Nós temos ali o alicate, a pinça, o carrinho de mão, o quebra-nozes e o abridor de garrafa. Os objetos que nós mencionamos aqui, então, no nosso resumo da nossa aula. A pergunta que ele faz com base nessa questão, em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Na pinça, alicate, quebra-nozes, carrinho de mão e abridor de garrafa. Bem, quando você olha ali a questão força potente, que é maior que a força resistente, talvez a gente vai logo querer marcar ali o carrinho de mão ou o quebra-nozes, onde a gente vai realizar a maior força. Mas olha só a pergunta que ele faz. A relação da força potente com a força resistente. Aí você tem que lembrar dos três exemplos das alabancas que nós mencionamos. A interfixa, a interresistente e a interpotente. Olhando aqui nas figuras, onde você acha que a força potente vai ser maior que a força resistente? Então, se você olhar direitinho, você vai ver que vai ser na interpotente. Onde você vai ser necessário usar mais força em relação à força resistente. Qual dos objetos que nós mencionamos lá na revisão está incluído na interpotente? É justamente a pinça, que é então a nossa alternativa A. Então a alternativa A é a nossa resposta. Então muito cuidado quando você for analisar esse tipo de questão. Você tem que analisar ali justamente a relação entre as duas forças. Correto? Note onde está a força de apoio que vai ajudar você a entender esse ponto. Correto, pessoal? Mais uma vez, lembrando para vocês, nós vamos disponibilizar esse conteúdo para vocês nas nossas plataformas online. acesse o nosso site. Vocês vão encontrar todas essas aulas na nossa plataforma ac.ac.gov.br onde você vai encontrar as aulas gravadas, você vai encontrar justamente os slides e exercícios para vocês praticarem. Correto? Mais uma vez, a gente quer agradecer a atenção de todos e até a nossa próxima aula, pessoal. e até a próxima aula.